Bom dia, Juninho de Los Andes, cidade próxima a São Martim de Los Andes E onde começa a Ruta dos Sete Lagos A gente vai voltar um pouquinho aqui na Ruta 40 Pra pegar a 61, que é uma estradinha que vai nos levar... Aqui uma águiazinha no chão, que maneiro Uma estradinha que vai nos levar à margem do lago Rua... É difícil pronunciar, meus amigos, é um nome nórdico Já já vocês vão saber que lago é esse Fica na base do vulcão Lacan Um vulcão bem bonito, parece que tá nevado Então a gente já começa o nosso turismo de estrada Nossa road trip Hoje pra um lugar especial Vem com a gente Leia a placa e pronuncie se for capaz É o nome do lago Lago Ruchelafkan Vamos vir aqui à esquerda E pegar Parque Natural Ruchelafkan Olha, asfalto bom, meus amigos Tem camping, no final da estradinha E restaurante 55 km 5 horas Tá em torno de 5 a 7 graus de temperatura Sensação térmica a 0 grau A 80, 100 por hora Eu tô com segunda pele Uma blusa Um moletom E a jaqueta E o friozinho tá gostoso Pra quem não quer pegar hippie Não venha porque tem um monte de trecho Sem pavimento Mas o hippie tá muito bom Se quiser Tentar O desafio de rodar Uma moto Asfalto No hippie Acho que o vulcão Lago E o lago Compensam Vamos ver se compensa A 500 metros Parque Nacional Lanin Que abriga o lago E o vulcão Lanin Nossa Fazer o hippie sem descalibrar a moto É horrível A moto fica muito dura Bate tudo São poucos quilômetros Tras a entrada do parque A gente não vai fazer o parque São 40 quilômetros De hippie Até a base Mirador do vulcão Eu acho que não compensa Só de entrar aqui Parque Nacional Lanin Área Richelafkan Que é o lago Tá aí O lago lindo E maravilhoso Para vocês Que maneiro Foda né Maneiro Lembrou o General Carrera? Lembrou e tá igualzinho Os outros lagos Acho que todos eles são iguais Não dá pra abrir a viseira Tá ventando forte pra caramba O vento muito Muito gelado Do vulcão nevado Olha como é que tá a marola do lago Parece até uma praia isso aí cara Parece um mar De tantas ondas Deixa eu ver se eu abro a viseira aqui E ventinho gelado Olha que legal O primeiro lago Da ruta dos sete lagos Sete importantes lagos Aqui na região turística Dos Andes Às margens da ruta 40 Praticamente Quem faz a ruta 40 Vê vários desses lagos Não vou tirar a luva pra botar a mão nessa água Mas Tá aí Deve estar zero grau Com certeza Está zero grau Ah O maluco veio na pedra O vídeo estava tranquilo até então Agora precisaremos do seu comentário de incentivo E sua curtida Para o Tauá conseguir tirar a moto daqui Vai bater uma foto maneira aí da moto na pedra Ele tá tentando de novo Ele vai conseguir Daqui a pouco ele consegue Olha que lá É neve cara Só pode Tá nevando ali Então vambora Que tá frio pra caraca Conseguiu né Parabéns Vai sair pra onde cara Olha isso aqui Vai atolar tudo Ó Já sai ali ó Tchum Essa era a ideia né Ah entendi Felipeque Tá filmando? Tô Tá Agora vamos ver Mas é força menino Ó aqui a tua polia ó Ó Na pedra ó Ah Vai perder a correia aí cara O problema é que a polia vai fudendo a correia Ela tá com a barba já E vai fudendo o pior lugar A gente vai chegar na ruta 40 Vai seguir pra São Martim Encontra os dois lá Almoça Vê o lago de São Martim E continua barrando É lembra Não graças Foi um prazer vir à margem desse lago E agora continuaremos pela ruta 40 Para ver os outros lagos sem precisar sair da estrada Obrigado Obrigado Primeiro lago Da nossa viagem Pela ruta da... Olha que cabaninha Pra você trazer o amor da sua vida Para reclamar que tá frio 50 km Martim de Los Andes Obrigado por tudo Juninho Ó Hosteria Hotel ali na frente A gente ficou num hostel Que recebe moto viajante O hostel da AMI De manhã cedo eu fui na padaria Comprei merelunas Cositas para Desayunarmos E é isso Bandeirão argentino Estamos do lado de cá Da cordilheira dos Andes Curtindo os lagos de Tegelo Dos Andes Nevados A moto do Thor tava falhando muito De manhã cedo Então ele não quis fazer o lagos com a gente Fui pra São Martim encontrar o Pancho Que também foi mais cedo pra lá Por conta de resolver o problema da moto Da roda empenada Não passa muita confiança em pegar um ripio Com essa moto do jeito que tá Então ele vai tentar resolver aí A moto A roda Pra A gente continuar fazendo a Ruta 40 Que ainda estamos na metade Ainda tem muita aventura E muita adrenalina Pra vocês Cruzando a cidade de Juninho Pacata Pequena Mais barata Que São Martim de Los Andes A gente decidiu ficar aqui E começar a curtição De nosso sábado Hoje é sábado galera É dia de rolê de moto Bem-vindos a São Martim de Los Andes Começaram As florzinhas amarelas Bem característica da região de Bariloche Quem desce Fica da 40 De Bariloche até o Bolsão É o que mais vê Isso que faremos nos próximos dias Nos próximos episódios Acompanhe Logo e lago Currui E vamos pro lago aqui São Martim Já pegamos Estradas paralelas hoje Vamos ver a Ruta 40 Os lagos que tem Ó Aqui dá pra ir pra Juninho de Los Andes também 55 km Por dentro Vendo os lagos Que maneiro Essa não é a 61 É a 62 Outro estado paralelo Chegamos no centrinho São Martim de Los Andes Olha que legal Mundo do chocolate Loja de aventura Materiais de aventura Roupas de frio Muito importante Quem é a gente preparado Pode comprar uma roupa de frio Café Vamos no restaurante Lá na margem do lago Se nossa querida Pedestra Deixar Pisou na faixa Tem que parar galera São Martim de Los Andes Olha os barzinhos aí Show hein Bem turístico Dá pra vir aí Dá pra vir aí Num romance Ou num bromance Nós estamos Cinco amigos Vivendo Um romance Na Ruta 40 Só cidadezinha de vinho Cidadezinha chique Chegamos na margem do lago Proibido estacionar Proibido parar Olha que legal Olha que legal Esse lago Meus amigos Que bonito Estamos na avenida Costaneira Do lago Lacar Que dá margem A São Martim De Los Andes Visual sensacional E um bom lugar Pra você curtir Com a sua esposa Sua garupa Ou também Com os seus amigos Vamos parar num restaurante Aqui de frente Para o lago Comer um bom bife De chouriço Uma boa empanada Um bom vinho Super barato O campo está favorecendo Os brasileiros De visitarem a Argentina Estamos aguardando Mesa nesse restaurante Chique De frente pro lago Uma garrafa de vinho Dessa Da Patagônia Argentina Por apenas 10 reais Você divide Com o amor da sua vida Pagando 5 reais A taça de vinho Olha que beleza De refeição E ainda Bem servido Sobra pra você Levar para o camping Chico de um prêmio Tomando um café Por favor O que vai fazer com isso? Chico, manhã Chico Dois cafés Três cafés Levando comida Para o camping E tirou ele Quase meia quilo De rama Ó Lindeza pura Cada um tem um Bromance Que merece Chegado Chuva no horizonte Badauê Começou a sofrer Com a famosa Afliceta Obrigado São Martim De Los Andes Agora vamos pegar A Ruta 40 Porque já Parou de chover Tempo suficiente Para Ah, sacaram Uma foto Acá em New Can Ruta 40 Boa, Badauê Bateu uma fotita Da Trator Davison Vocês vão conseguir ver Essa foto Lá no Instagram Do Felipe E da Rua de Garagem E da Rua de Garagem Ó, tava pra botar a moto No lago Se você quiser Pôr a moto No lago Decidinha ali Ruta 47 Láguas Proibido Trânsito De veículos Pesados Muita Harley Muita Muita motocicleta Galera Nesses estacionamentos Dos hotéis Muito legal Essa região Vila Angostura 112 Bandeirão Da Argentina E começamos Nossa epopeia Até Vila Angostura Muito bonita Região Parou de chover E vamos Parque Nacional Lanin Vários parques nacionais Um ao lado do outro Vários lagos E aqui a região Tem a mudança climática Bem intensa Então esteja preparado Para chuva Para neve Para frio Para calor As mudanças atmosféricas Aqui são bem rápidas Tipo na carreteira austral Aqui do outro lado No Chile Ó, nevando De fundo Tá muito espessa Aquela chuva Muito branca A estradinha Serpenteando aqui A margem da rocha Com o lago Ah, montanha elevada E reserve bastante tempo Para parar nos miradores E apreciar a paisagem Olha só Que maneiro Lacar Machónico Falkner Vilarino Escondido Correntoso Esperro Nahual Huapi Esse é o lago De Barilote Nevando Ou chovendo ali Nevando Ou chovendo ali Vindo uns flocos De neve A cá Badawee chegou E estamos E estamos Vendo mais um lago Da Ruta dos Sete Lagos Muito bacana Além disso Escolha a melhor época Do ano Para vir aqui Afinal O frio intenso E a neve Na pista Pode estragar O seu passeio Motocicletas E gelo Não combinam Nesses flocos De neve Caindo Vamos fazer Um mantenimento XR Você já fez manutenção Na neve Lá em Minas Gerais Sempre tem a primeira vez Com a tudo Caiu uma no meu olho Olha lá a correia Muito frouxa Caramba como que minha roda andou Muito frouxa A correia pode ter Esgarçado A correia Ela pode ter esticado Tem que afrouxar o eixo E chegar para trás Não tem essa chave Do eixo Tem Olhando Claro que eu tenho Não Só a carreteira Dalton Highway Só coisa tranquila Cara toda vez que a gente Vem para cá A gente pega uma neve Olha aí um floquinho Olha Está nevando Estamos aqui Parador Porque não queremos pegar a ruta 40 nevando Então paramos O Thor e o Ponte Estão na neve Olha quem está aqui do nosso lado Vandavaia Ela quer comida Essa águia Ficou aqui Nos espreitando Enquanto fazíamos manutenção Vamos embora Apertamos aqui A balança Agora vou dar mais um pouquinho Pela ruta 40 De fundo Montanhas nevadas De lado Uma montanha Pedras E coníferas Um lago Que bonito Mais um parque nacional Na rua Na rua O Guape Grande parque nacional Daqui até Barilote Fauna Flora E geografia Característica E frio Clima Intenso Na região A mão já está congelada Estamos a 100 por hora Imagina Lago Faulkner Mais um E nevando Lá de fundo Região dos lagos E das neves Então vamos parar um pouco Apreciar aqui As ovelhinhas O lago A margem do lago Fazer uma trilhazinha Até ali a água Para aquecer nossas mãos Aquecer o corpo E ver como essa água É límpida Água do degelo Das montanhas Ao redor O Badaui Aqui está prestes A desaprovada água Será que ela é insípida Inodora Incolor Nosso amigo Tauá Tentou quicar a pedra Mas Não foi dessa vez Eu acamparia Fácil na margem Desse lago Mas tem várias plaquinhas Ali Proibido acampar Porque a galera Deve Fazer isso Olha Meu peleguinho Aqui Meu peleguinho Eles estão andando Sozinhos Para a fazenda Muito bom isso Estão voltando Para casa As ovelhas Estão voltando Sozinhas Mais um lago Ah não É o lago Que fala com O Falkner O Vilarino Isso aí Tem uma rentrança Tem um riozinho Um conversa com o outro Que maneiro Abriu o sol Já passou a neve Já passou a água A neve Já passou a chuva Seguar O lago Vilarino Está cheio de mato Galera Vamos aparar O mirador Não dá para ver nada Além de tudo Uma grande diversão Em andar de moto Aqui Várias curvas Sensacionais Subida e descida E o visual Olha isso Irado Está lá curtindo Badoé Curtindo Eu estou achando Sensacional Olha aí Só o curvão Lugar diferenciado Galera Se você gosta De andar de moto Se você gosta De moto turismo Moto viagem Pode vir aqui Fazer a ruta Dos Sete Lagos É um destino Muito bacana De você Percorrer Olha essa montanha No meio do vale De vegetação E show Parece que a gente está Na Europa Ou algum Daqueles parques Nacionais Americanos Yosemite Yellowstone Galera Lá na margem Do Rio Vamos ver Camping Beach Trail Tem uma Trilha Ali Um sendeiro Barilagem 130 Barilagem 130 Tchau.